Bom, continuando aqui, as 200 espiras a mais que teriam, por exemplo, nas quatro bobinas de velocidade 3, não teria tipo lógica aumentar, vamos dizer, eu testar esse terminal aqui com referência ao comum, que seria o terminal de velocidade 3, com referência ao comum, ter uma diferença de resistência ômica muito acima ou muito abaixo, que é a metade do valor ômico total, ou seja, se eu medir aqui, normalmente o motor vai dar aqui em torno de 600 ohms, medindo o comum para a perna do capacitor aqui no final, como eu falei, vai estar em média aqui, medindo aqui 500, 600 ohms, média mais ou menos para isso aí, entre 500 e 600, depende muito do motor, a potência do motor alta, vamos supor que você mede um motor que tem 80 watts de potência, e você mede a bobina de um próximo, um seguinte motor, que ele tem o dobro, vamos dizer, 160 watts, normalmente a questão de resistência muda muito, ou seja, o de 160, quando você vier medir, essa referência que eu falei aqui ó, comum, e essa outra perna do capacitor, onde vai estar medindo todas as bobinas, no motor de maior potência, essa resistência, tende a cair, um pouco menos de espiras, como também a bitola do fio mais larga, ou seja, um fio mais grosso, esse fio mais grosso, tem menor resistência do que um fio mais fino, ou seja, influencia na queda da resistência ômica, como também a quantidade de espiras é menor, também vai influenciar na resistência ômica, ou seja, vai ter uma diferença ômica de um para outro, meio que razoável, mas também como eu falei, um 80 watts e um 160, não seria o caso de a resistência ômica cair pela metade, mas que tem uma queda boa de resistência, na resistência ômica total, tal, mas não deixa de valer a regra que eu falei, medir o comum, com velocidade 3, deu um valor ômico, quando você medir o comum, com o outro lado da perna do capacitor, a tendência é essa resistência ômica dobrar, não vai ser um valor exato, mas que aproximado, tínhamos 100 ohms, vamos para o próximo de 200 ohms, podendo ser menos ou mais, capacímetro, quem trabalha com motor, de suma importância, um capacímetro, alicate amperímetro, o mesmo, de grande importância o uso do alicate amperímetro, medindo a alimentação do comum, ou até do cabo de alimentação de rede, você aqui terá o valor em amperes, que é o consumo de corrente desse motor, você usa isso aqui, o consumo de corrente dele, vai ser alguns miliamperes, você usa esse valor aqui, para tirar a referência da potência total do motor, se essa potência está de acordo, com a potência real que o motor deve ter, sempre essa medida aqui é importantíssima, colocou o motor para funcionar, colocou o alicate amperímetro, mediu a corrente, está acima do que a potência dele, indica se há alguma normalidade no motor, está muito abaixo, ou mesmo que não muito, mas que é abaixo da potência que deveria ter, indica a normalidade no circuito desse motor, é aí é caso,